Música Eita, coisa boa é o sossego, menino, dos dias desse pra cá eu vivo pensando Casamento pode até ser bom, viu? Mas coisa boa é o cabo sorteiro Oxe, mas é nada, eu vou ter preocupação com o que? Eu quero sossegar a minha vida rapaz Agora uma coisa, só não posso faltar comida no prato, de vez em quando tem que dar aquela brincadinha Ô coisa boa Só quem te desce e ainda mais tu, ainda não me encalça ainda Por isso que eu gosto lá da Vila do Socorro, que é uma casa uma perto da outra, não dá trabalho de jeito nenhum a eu Agora aqui na espalhadeira, é uma casa aqui, é uma casa lá na casa de chapéu, é outra lá na casa de, eu não vou nem dizer de quem Eu tô cansada já, Zé Gatão, oxe Agora se eu estivesse sozinha, passasse até um jumento, uma moto, um Toyota, eu subia e fazia minhas cobranças E era? É É, agora pra onde você vai eu vou, que eu vou saber se estás indo trabalhar ou estás indo trabalhar alguma freguesa por aí Olha mano, tu deixa de conversa, que eu não gosto dessas conversas não viu Eita, meu Deus, só a natureza mesmo, pra fazer esquecer meus problemas Também, nunca mais eu vou pra festa com o Sérgio Ele é muito ciumento, fica cobrancinho de mim, eu não fiz nada Só pra dar trabalho, sei pra que tu viesse, mas eu Ó, agora deixa eu dizer uma coisa, Atu Todo mundo diz que policial ganha bem que só Eu só vejo tu trabalhar aqui, trabalhar com lá e tu não compra um carro, tu não compra uma moto Né, não se ajeita em nada, tu é um policial desgraçado da gota, viu, sei lá E quem é que dá de comer a tu, dá de vestir, dá o bom no melhor a tu, deixa de ser linguaruda, mulher Sim, eu tô achando bem que tá desviando algum dinheirinho aí pra qualquer uma por aí, viu Tu deixa de conversa, que eu sou um homem de leite, respeitador Se eu descobrir, cegatão, tu vai ver Tô falando, senhor, olha Tô, senhor, senhor Eu que eu fico mordido de raio com tu, mulher É bom que não esteja mesmo aprontando Só que eu faço com tu, rapaz Quer saber de uma? Eu vou pegar meu violão Vou dar uma tocaiguinha pra ver se passa o tempo Passar logo aqui na casa de Azareno, mulher Azareno Acho que tem ninguém novo, sim Acho que tem que ter Pra café, porque esses povos tão adivinhando O dia que o caba passa não, cobrando não E essa corda aí, olha Depois de botar essa cordinha, esse portão foi mais difícil, tá vendo, Garibel? Agora isso azar, o caba tá dormindo lá Ou tá se fazendo, tá dormindo pra não pagar eu Será, cegatão? É, eu tenho certeza, e tu ainda com medo do meu juízo Ó, eu tenho ele E esse não sei o que Esse é o que é do dinheiro, né? Oxi Agora tu tá aí vendo Tá aí tirando as provas agora Bora cuidar pros outros canais Porque essa é uma vida desgraçada E eu vou embora, vou procurar o rio aí Pra banhar meus pés Porque os pés tá escaldando dentro da bota E tá um pedaço de chulé da gota, vice E tá um pedaço de chulé da gota E tá um pedaço de chulé da gota, vice? Eu vou embora, tô com uma fechada E pra que você fechou no tempo? Oxi, ainda vou passar no salão pra me debilar Eu marquei, cara, me chamei Não tu pensa que não é coisa marcada, não, é? Não, até essa coisa é tua Eu não quero saber, não Quando tem meninos com pobreza pra fazer Quando terminei, não Eu não mandei você vir, mas eu não Vejo por que é isso Oxi, eu quero ir embora na frente Depois tu vai Ah, pai, passa e bora Ah, pai, me deu o dinheiro Ah, depois é o final do mês lá, moleque Eita, toda vez você tem que pendurar as coelhas, toda vez Passa e bora, passa e bora Cuide, passa e bora Depois eu acerto, homem Mas, filha mesmo, aquela bicha safada tá ali Com certeza o corno tá por aqui, por perto Agora, se ela vem sozinha Ela tá lascada hoje com ele Porque eu tô com sangue nos olhos Mulher de casa é 5%, mas rapariga é bom demais Eita, vai ser desse jeito Fazer o restinho dela aqui Ela me chamando de borracha mole Agora ela vai ver o que é que eu vou fazer com ela A ideia se ela estiver sozinha Eu tô acreditando que é aquele homem não Tá sendo rolar Uma banhinha Que tal foi baiana Não sei, tu sei logo a la conta Não, tá doido Só O que você não tá me perseguindo, ué? Oi, Zegatão! Eita, mulher! Tu por aqui hoje? Que cara bonita com essas peixões nos olhos! Eu tô bonita mesmo! É porque ontem eu fui pra festa, aí me arrumei todinha, e Zegatão ficou com ciúme de mim! Vem, cabeça! O que tu tá tomando teu banho? Tu não tava lá, moleque? Tu vem! Oxe, e ele tava com ciúme de tu, mãe! Com ciúme porque eu fui cumprimentar o segurança! Olha, o segurança forte, com o olho lindo, bem grandão! E por que tu botei com segurança? Se tem aqui um homem mais forte, tá aqui, ó! Ó, ué, como eu sou forte, bonito e gostoso, tu vai ter de outro pra que? Ela me dá amor, ela me dá carinho! Eu, eu, é! Eu vou dizer uma coisa, você só vive me atentando, e hoje eu tô de sangue nos olhos! Você tem coragem? Coragem de quem? Oxe, coragem, minha filha! Para, Zegatão! Para nada, bicho! Vem, acaba! Solta! Você vai pra onde? Hoje você me paga! Vem, acaba, bichinha! Vem, acaba! Zegatão aqui! É borracha morte, cantura, viu? Ela me dá amor, ela me dá carinho, mas o papai aqui quer fazer gostosinho! Aperreio todo dia, eu não aguento não! Ai, vou pro meu cinto, ligo o meu paredão! Sexta, sábado e domingo já virou a tentação! Com umas quendinhas descendo até o chão! Não tem coisa melhor não, homem! Ah, olha! Com umas maribel! Oi, gente! Ah, eu adoro! E me ligasse por aqui, vinha-se por aí por trás, foi? Oxe, eu cortei camisa, Zegatão ficou ali atrás, tomando banho no rio, e eu entrei por dentro do mato assim, ó, fiz a volta pra não passar o resto do biato e mais tudo! Oxe, ele ficou aonde mesmo? Além do rio, lá pra baixo! Oxe, ele tá chato que só agota pro meu lado e vi sim! Ah, rapaz, deixa eu te dar coisa de tu! Marinho chato, melhor é cego, é mesmo! Vem pra minha rede! Eita, até que hoje tu mostrasse o resultado! Diz que eu tava cagotando, oi? Eita, para você ir na cacada perto do rio e bater aqui no rancho, não? Vem não, ele vai fazer umas cobranças ali! As cobranças? É, ele tá toda abusada, tem esse nome insuportável! E tu descesse que ia pra onde? Eu disse que ia na rua, né, fazer uma depilaçãozinha! Eita, vai depilar o donado! Tudo, seu amigo! Mas não se importa não, que eu gosto de todo jeito, cabeludo, rapaz! E agora? Mara, como é que você vai em casa toda manhã depois que eu fui a Sérgio? Mas passa no rancho, você ouviu! Aí eu diga, é que tu caiu dentro do rio e eu fui salvar tu! Ela tá resolvido o problema de nós, moleque! Você ouviu? Oi, Danica! Tu vai tocar a mão pra mim hoje? Como é a história? Tu vai tocar a mão pra mim hoje? Não, rapaz! Já que tu tá aqui, é você que vai tocar pra eu! Tomara que você ouviu o teste em casa, não coloca a roupa pra secar enquanto eu tô no banho! Faz a taca nessa camisa e logo vai! Oh, cheque! Ah, seu amigo! Perde! E agora? O que que é que é? Guarda esse jornalho que eu vou olhar, vê se fica lá escondido na porta! Agora também! O que é que é que é que é que é que eu tô doendo, rapaz! A gente tá em um canto pra nós tomar banho, se secar, tamo tudo manhado aqui! Olha, olha, é pra você ir se embora, que eu só tô esperando o carro vir me buscar a ambulância! Que eu tô com dor de cabeça, olha! Olha! Cadê? Fome! Vomitar direto, eu tô bem de saúde, não! Ah, quer dizer que é desse jeito, né? Ai, eu descobrindo as coisas! Eu já tô cuidando! Ai, quer dizer, você já vai fazendo o que mesmo? Vai tá, vai comando um banhozinho, né, Sobi? Olha, se empolguei, olha! É, e foi, e fizeram o que mais? Ai, foi isso! Por isso que o dinheiro lá de casa se some, não dá pra nada! É ele dando essa nojenta! Ah, mas agora eu vou simbora aqui! Desculpa aí se eu não puder trazer vocês pra cá com mais tempo, que eu tô meio de um reto! Ai, se agora o meu bem é que eu tô descobrindo! Eita! Mas agora eu descobri! Por quê, Flamabel? Tu mesmo não fiz essa conversinha ali? Eita, rapaz! Mas sem nada não, seu filho! Porque bala trocada não dói! É, e agora? E agora? Hum! A giripoca vai sem água! Oh, coisa boa! É bom demais, homem! É bom demais, homem! Que que o位? E aí